Eu quero comprar teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus Os meus olhos serão só meus Os meus olhos serão só teus Eu quero comprar teus olhos Para olharem só pra mim Eu pago o preço que for Mas por favor me diga que sim Eu pago o preço que for Mas por favor me diga que sim Eu quero ver os teus olhos Olhando nos olhos meus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Quero sentir em meus lábios O aroma dos lábios teus Só não tendo coração Para não sentir amor Te amar a vida inteira Me tornei um sonhador Os teus olhos serão só teus Os meus olhos serão só teus